Olá, estamos começando o Câmara Jovem, nesse mês maravilhoso que é o mês de junho, com muita fartura, é milho assado, milho cozido, canjica, pamonha, muito forró no pé e as tradicionais juninas, que são as quadrilhas juninas, olha um pouquinho. Mico, estave, as idades. Eu vi o risco nos espaços, era o remor que o sonha sou, eu vi o dia amanhecendo no ronco do maracatu, não era a lança de São Jorge, era o espinho do mandato. Tchê-lê-lê, tchê-lê-lê. Tchê-lê-lê, tchê-lê-lê. Tchê-lê-lê, tchê-lê-lê. Tchê-lê-lê. Eu vi o som na escadaria, dó, ré, me faço, lá, se dó. Tchê-lê-lê. Tchê-lê, tchê-lê. Agora, vamos lá. Sorte do escuro. Tem dias que a gente acorda com medo do escuro. Tem dias que a gente dorme sem sentir seguro. Então, quando a gente acorda e sente a luz pra ver, Percebo que já tenho tudo, só falta você. Eu quero ouvir. Acordo mar, do céu azul, o vento assopra, A cor da areia se confunde com teu corpo dor. Acordo mar, do céu azul, o vento assopra, A cor da areia se confunde com teu corpo. E eu já estou aqui com a bicampeã do Arraiá da Capital, que é a sanfona branca, esse pessoal que está lindo aqui vestido, pra falar um pouquinho sobre a preparação, como é dançar, se apresentar e, melhor ainda, ganhar, não é, Joelma? Fala pra gente como é que vocês trabalharam esse ano. O tema é Os Amores de Santana. Como é que veio essa ideia nesse tema? Os Amores de Santana é um tema voltado pra o nosso presidente, que não está mais com a gente, que é o seu Pedro. Ele sempre quis fazer uma quadrilha totalmente junina. Não é que a sanfona nunca tenha feito um espetáculo junino, mas ela sempre teve pedaços junino. E ele queria um ano falar do tempo que ele dançou, de quando ele dançou, das músicas que você escuta e faz lembrar de você, quando você dançou. Eu acho que os senhores e senhoras que estavam presentes, quando viram a sanfona, sentiram isso. Uma verdadeira quadrilha junina, com quadriculado, com chita. E pra trabalhar a quadrilha com o junino, que é o que a gente mais fala, aí veio uma ideia de buscar os cinco santos, que é São José, Santo Antônio, São Pedro e Santana, onde eu transformei os dois noivos, que um se chama José Antônio, que representa o São José e o Santo Antônio, e o outro noivo, que é João Pedro, que representa São João e São Pedro. E Santana é a noiva que representa Santana. No caso, os dois noivos na quadrilha estão nesse ano? Na quadrilha, isso, estão nesse ano. Ah, que são os destaques, né? São os destaques. Você também dança, faz parte do destaque? Danço, danço. Não. Não, né? Faz parte só do corpo coreógrafo? Isso, do corpo coreógrafo. Ah, que bom. Então, eu quero te pegar aqui, vou passar para o Cleberson, que está aqui conosco. Fala pra gente, Cleberson, você dança na sanfona branca há quanto tempo? Bem, eu danço na sanfona branca desde 2011. Fiquei um tempo fora, mas voltei em 2015 e estou até agora. É muita paixão por esse ritmo, não é? É muita paixão pela quadrilha junina, por essa casa, pela sanfona. São João, pra mim, é a melhor época do ano. É, tem a nossa cara, né? A cara do povo nordestino. Cara do povo nordestino, São João. E fala pra gente, então, pra você, como é participar, como é essa questão, a dança, vocês viajam muito, não é isso? É, você tem que se dedicar bastante. São quase sete meses de ensaio, sábado e domingo, fica mais corrido nessa época. Nessa época de maio pra junho, é sexta, sábado e domingo de ensaio. É muito corrido. Você tem que abdicar muito da sua vida. Fora que tem trabalho, né, também. Isso. Mas nessa época vocês conseguem conciliar. Consegue, consegue sim. Eu tenho aqui também a pequena Maria, não é isso, Maria? Eu quero saber de você, tá participando, é o primeiro ano que você dança? Não. Não? Não é o primeiro ano que você dança? Não. Você já dançou ano passado? Já, eu danço desde 2015. Desde 2015, você começou então bem pequenininha, não é? É. Quantos anos você tá agora? Nove. Nove anos, então começou com seis anos dançando. É. E pra você, como é participar das Juninas? É muito legal, a gente se diverte, dança e é divertido, porque a gente pode ensinar também, fazer as encenações. Ah, entendo. É porque não é só a questão da dança, tem a interpretação também, né? Que você gosta. Que bom. Deixa eu voltar então pra conversar com a Joaelma. A gente vê aqui a participação da Maria, tão nova já, é como se estivesse passando, né? A tradição da sanfona branca, não só da sanfona branca, mas da Juninas, né? Quando vai mostrando pra criança que ela pode sim participar, que ela deve interagir e conhecer da nossa cultura. É isso, Maria, ela é desde que nasceu, né? Desde a barriga que ela é sanfona branca. Ela fala que começou em 2015, que em 2015 foi quando ela podia entrar e participar do espetáculo, aí desde então ela participa. Mas é a gente mostrar um pouco da nossa cultura, levar um pouco da cultura, trazer a criança pra cá, eu acho muito importante. Porque hoje tá muito difícil o mundo, né? Então eu prefiro que ela vivencie isso, né? A cultura do que tá em outros cantos, aqui é uma quadrilha família. Então que a gente tenha o prazer de trazer o filho, de mostrar a cultura, de mostrar a dança, é melhor do que tá no mundo fazendo coisa errada, né? Com certeza, isso aí a gente não tem a menor dúvida. Você falando que é bom participar, é bom estar presente, mas ganhar também é bom. E vocês mandam bem nisso, né? Em termos de ganhar. Eu acho assim, né? Que aquele que diz que não gosta de ganhar, infelizmente não é bem certo, né? A gente trabalha... Deve tá mentindo, né? Deve tá mentindo, né? A gente trabalha com o intuito de mostrar a cultura. E a consequência é um bom resultado. Claro que a gente passa... Todas as juninas estão de parabéns, porque passam nove meses, dez meses, todas trabalham, todas gastam, mas assim, só ganha uma, né? Graças a Deus a gente foi abençoado mais uma vez com o nosso espetáculo. Agradecer a todo mundo que teve presente, que ajudou. É pessoas que passam noites acordadas, é noite costurando, noite montando cenário. Então, parabéns a todas e é muito bom ganhar. Isso aí, sem dúvida. Não tenho dúvida. E com relação ao figurino? A gente já falou da origem do tema que vocês trouxeram, um pouquinho da origem da Sanfona Branca, que foi lá em 2005, não é isso? Mas e com relação a esse figurino que vocês trouxeram, algo diferente? Estou vendo que o seu vestido é diferente da Maria. Isso, a gente tem duas partes de um espetáculo. Os Amores de Santana, a gente tem tipo uma batalha, onde os dois noivos lutam pelo amor. Então, um noivo, ele representa dois cordões e o outro noivo, os outros dois. Aí, um é José Antônio, que ele representa. Aí, a gente traz mais o quadriculado, né? E ele traz as ervas de cheiro para tentar conquistar a noiva. E o outro noivo é João Pedro. Aí, ele já traz todo o São João da festa junina. Então, quando o noivo João Pedro ganha, ele traz o São João. É quando a gente vira a roupa, traz a roupa toda colorida para brincar a verdadeira festa junina. Então, no caso, começa com essa? E termina com essa aqui? Isso, termina com essa. Como é que vocês fazem essa troca, hein? Olha, é uma agonia muito grande. Eu imagino que seja, né? Um desespero. Porque olha o tanto de saia que tem nisso aqui, para virar o lado desse aqui, para passar para o outro. Não é fácil. Não, e sem contar que a gente tira, vira e dá para os meninos. Porque os meninos, na realidade, que entram com a saia da gente. A gente veste lá dentro. Só para ficar mais difícil ainda? E Maria, você, me conta, como é que você consegue fazer isso? Você ensaiou muito para fazer essa troca? Bom, a troca das crianças, elas no começo fazem toda a encenação, depois vai lá para trás, atrás do cenário, tira toda a roupa, troca a saia e vai para cima do cenário. Ah, então tem um tempo, né? Para vocês conseguirem fazer isso. Entendi. E vocês, Clebson, ajudam nessa parte aí da troca? Elas dizem que vocês é quem fica o responsável de levar as saias. A gente também troca de roupa, que os homens também vêm com a parte igual das mulheres, a calça. Essa mesma renda. E esse colete, né? Esse colete a gente vira e forma esse. E tira a calça, a gente pega a saia dela, aí vai para fazer uma coreografia lá e elas sobem com o nosso chapéu de fofa dançando para a gente. Aí, quando terminar a coreografia, a gente ajuda ela a colocar a saia, que é essa justamente aqui, a Joel Batata. Essa daqui. É um processo, né? É. Bem, o tempo da gente está acabando aqui, então eu quero resumir de alguma maneira para você, Clebson, o que é o São João, o que é dançar numa junina? São João é vida, junina é alegria. Tem aperreio? Tem sim, porque todas têm. Mas o amor que a gente sente faz prevalecer toda essa aperreio, que é a ansiedade dessa época. Mas é muito gostoso dançar. Quem nunca dançou, espero que venha conhecer a nossa junina, que sintam-se convidados. Que vocês vão gostar muito de dançar quadrilha e dançar muito aqui na Safona Branca. Ok. E você, pequena Maria, me diga para você o que é dançar na junina? É, quadrilha é uma coisa que é para se divertir. Tanto faz ganhar ou perder, a gente se diverte do mesmo jeito e ganhando a gente se sente feliz. Se a gente perde, a gente tem que ver a coisa boa, a gente se divertiu, a gente dançou. Então, fazer quadrilha não é só ganhar, se divertir. Olha aí, está vendo um recado muito importante, esse que você deu. Eu tenho toda razão. E para você, Joelma, para a gente finalizar aqui, o que é dançar na junina, na Safona Branca? É sem explicação. Eu acho assim que, uma vez eu estava comentando com uma pessoa e eu disse, tirando o nascimento da minha filha, subir no tablado para dançar pela junina, na Safona Branca, é uma das coisas mais importantes para mim. Hoje, mais difícil, pois o meu melhor espectador, ele não está presente. Então, eu fiquei por ele, eu estou por ele e eu sou o Safona Branca por ele. Então, é isso. Junina é família, é amor, é dedicação, é paixão. É dedicação, é garra, é tudo. Ótimo. Gente, então, muito obrigada. Sucesso para vocês sempre. Que a Safona Branca continue trazendo esse colorido, essa beleza linda para a gente. E você que está acompanhando o nosso programa, não sai daí, que a gente vai fazer um rápido intervalo, uma rápida pausa e daqui a pouquinho a gente volta trazendo forró, pé de serra, um trio para a gente aí, porreta, para entrar no clima mais ainda do São João. Enquanto isso, a gente assiste mais um pouquinho da Safona Branca. Até já! Viva São João, Viva São Pedro, Que lá de cima deu pra esfriar Pra me dizer, pra relembrar Se a Fona Branca veio pra ligar Pra me dizer, pra relembrar Pra ser quadrinha não é só dançar Vem, minha gente, presta atenção no que eu vou falar João Pedro e José Antônio, a batalha já vai começar Já estão todos apostos Santana, com essa decisão Pois eu sei que mais é aquele que roubou seu... A batalha começa com José Antônio Vamos ver o... Pois é a belíssimação Que ele tem que convencer Eu plantaria um pé de abanoce Se dono dessa terra e pôs Eu plantaria um pé de abrião Se dono eu fosse desse chão Eu plantaria uma gerialba Eu plantaria uma gerigão Eu plantaria uma gerigão Eu plantaria, eu plantaria Pinha e pião José Antônio trouxe as ervas Que perfumaram este arraiá E agora... Eis para mostrar! Santana, arrumei um sanfoneiro Um brego, um trego do cheiro Pra tomar, pra tomar, pra tomar Eita, sanfona branquinha! E a faca aí na brincadeira Hoje o chão levanta a bola É os dois amores de Santana E a gente para dar muita alegria Vai amanhecer um dia Vai ter mil praças Eu arrumei um terreiro Bem à tardinha Quando chega a noite Eu sei que o pau me vai arrumar Voz que canta e encanta Voz que chama e que fala Voz que em João Pessoa ganha força Ganha o poder fazer A nossa cidade dos lugares Das pessoas Da câmara no seu bairro Escuta o que vai O que chega até você A nossa cidade das melhorias Das realizações Da emenda cidadã Que faz, que age, que atua por você É a câmara municipal de João Pessoa Que chama Vem Maria Antônio, Rita Vem João Vem pessoas Acompanhe a próxima edição É a vez do seu bairro Chama, fala, vem dizer Vamos fazer A câmara do seu bairro escuta A emenda cidadã faz Nas praias, no centro Em cada rua Em cada lugar Pelo povo Pela nossa gente Câmara Municipal de João Pessoa Cada vez mais perto De você Estamos de volta com o Câmara Jovem Nesse ritmo junino Música Música Sobe, sobe sobre mim Sobe, sobe sobre mim Música 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 Pode falar a verdade, é muito gostoso esse clima de junho, eu vim até comentando no caminho que a gente sente até o sol está mais leve, o clima está mais gostoso e a gente vai conversar agora com os meninos do trio Choteando, tem aqui o Áquila que está na sanfona, Danilo que é um vocal principal e também no triângulo, e o Zabombeiro é o Marden, meninos bem-vindos ao Câmara Jovem, conta um pouquinho para a gente então da história de vocês, começou recentemente, não é? Cerca de um ano? É, na verdade o trio a gente vai fazer um ano, agora dia 25, a gente faz um ano na nossa formação, como a gente vem trazendo uma pegada mais atual, não fugindo realmente do tradicional, que é o verdadeiro forró pé de serra, aquele forró pé de serra que o Luiz Gonzaga deixou. Triângulo, sanfona e zabumba, a gente vem também inovando nossos shows, a gente tem uma equipe que trabalha com a gente de técnica, a gente tem um baterista, ainda tem um baixista. Mas não perde essa essência, né? Não perde a essência do forró pé de serra. E de onde é que veio essa ideia então? Essa ideia veio da formação que, por exemplo, eu já fazia parte de outros grupos, outras bandas, como o Acla também, Marden também, Marden é um ex-pagodeiro, né? Ele tocava muito pagode, samba. E eu já vinha do forró, né? E outros grupos de forrós, Acla também. E a gente, por uma ocasião, ele arrumou uma tocada e nos fez o convite, e aí a gente foi, meteu a cara e faz um ano que a gente vem tocando aí, graças a Deus, sem parar, desde o ano passado, vai fazer um ano agora, a gente vem tocando sem parar com essa pegada inovada. E nessa época do ano, intensifica mais ainda, não é? Os contratos para vocês tocarem. A gente chega a dar até três tocadas por dia. É ótimo isso, né? Valoriza a cultura, é bom porque é uma rendinha extra, né? É o nosso décimo terceiro, né? É, com certeza. Agora eu quero falar também com os outros meninos. No caso você, Acla, sanfona, como é que você descobriu essa vocação para sanfona? Eu ganhei um teclado, e daí eu comecei a estudar, estudar, estudar. Inclusive, a gente formou um projeto de banda de forró com o Danilo, e aí no teclado fui me adaptando, me adaptando, me adaptando, daí consegui uma sanfona, e aí fui começar a estudar sanfona. Toco sanfona hoje, faz o quê? Quatro anos. E daí, como assim, o repertório é eclético, toca de tudo, eu tive que estudar outros ritmos, outros gêneros, e aí fui conhecendo mais a sanfona. Mas, decorrer do dia a dia, vou aprendendo mais, né? Ah, com certeza. Mas é difícil tocar sanfona? Todo mundo fala que é um instrumento complexo. É, mas também tem que ter um pouco também do sacrifício da pessoa, né? Tem que se dedicar, né? Tem que se dedicar. Sem dedicação realmente não chega em lugar nenhum. E você, Marden? É quem dita o ritmo aí desse forró na Zabumba, porque pode ter a sanfoninha, o pessoal acha bonitinho, mas a Zabumba é que dá a marcação, né? Como o Danilo falou, já vinha de samba, e pra mim, ir pra Zabumba foi um pouco complicado. Você tocava o quê antes no samba? Toco tudo. Qualquer instrumento? Menos bateria. Aí foi meio complicado, porque tinha vez no meio do show que eu puxava um samba na Zabumba. Confundia os ritmos. Menos era assim, rapaz, fica calma que a gente vai chegar lá. Mas, graças a Deus, a gente montou o projeto. Como ele mesmo disse, a gente tem que se dedicar a cada dia no instrumento que você toca. E, graças a Deus, tá tudo se caminhando, tá tudo dando certo pra gente. Ah, que bacana. Então, a junção dos três foi exatamente isso. Essa vontade de manter a cultura, também trazer um novo, uma nova opção também, né? Pras pessoas que estão aí querendo brincar o São João com um ritmo diferente. Então, como é que vocês escolhem um repertório? Você falou, Danilo, que faz uma junção, né? Do novo com o antigo. Como é que vocês conseguem casar isso? É, na verdade, a gente, como consenso, a gente senta mais de... Como tem, assim, um pouco mais de tempo, ele pesquisa bastante, né? O que tá em evidência hoje. E aí passa pra gente. Aí passa, a gente senta, né? Começa a tirar as notas, tirar as letras. E aí a gente vai, né? Sem falar também das autorais também, que a gente vem muito forte nas nossas autorais, porque, como a gente diz, não adianta só a gente fazer um tiro forrópé de serra e tocar forrópé de serra. A gente tem que ter alguma coisa que nos identifique. Como a gente, tendo uma música própria, uma música de trabalho, amanhã, depois, a gente vai poder colher esses frutos. Senão, a gente vai ser só mais um tiro forrópé de serra no meio de tantos outros. É verdade. E vocês têm muitas autorias já? A gente tem. A gente tem... A gente gravou um CD agora recentemente, né? Que, em brevemente, vai estar nas plataformas digitais. Aí o pessoal da profissão já tá colocando já. E aí, nesse CD, a gente colocou duas autorais, né? Que é Pagou Pra Vê e Coração Humano, que é o título do CD, né? E a gente já tá trabalhando. Agora, depois de São João, depois que a gente passar esse vulco-vulco todo, né? Essa euforia toda, a gente vai sentar novamente pra preparar todo o nosso repertório, reconstruir ele todinho e recolocar outras músicas nossas também no nosso repertório novo. E como é a aceitação das pessoas quando convidam vocês pra tocar? Rapaz, é interessante. Até esses dias a gente vem tocando. E... Porque o que o pessoal espera? Acaba dizendo, ó, contratem um forró pé de serra. Espera logo aquele tradicionalzão, né? Espera logo o quê? Três pessoas... Não de menos, mas três pessoas velhas, né? Três forró pé de serra, vêm três velhos, tocando música de 1900 antigamente, né? O pessoal já fica meio receoso. Aí, quando menos se espera, chega três jovens, que a gente faz questão de trabalharmos sempre, assim, bem vestidos, né? Três jovens entre parentes. Três jovens entre parentes. É sempre jovem. É sempre jovem, né? A gente procura sempre andar com percata, as calças, tudo sempre combinando. Então, quando a gente chega, o pessoal fica impactado com aquilo. Olha assim, peraí, o que é que vai acontecer aí? A gente chega com a produção, chega a bateria. Quando a gente começa, a gente começa realmente com o nosso repertório tradicional. E depois a gente quebra, tocando sucessos hoje, como de avião de forró, de garota safada, dos MC, quer dizer, a gente faz aquela salada. Isso jogando dentro do ritmo do pé de serra? Do forró pé de serra. Sem sair do pé de serra. A gente está a agradar a todos os públicos. É, a gente toca de legião urbana até o tempo de música. Quer dizer, então a gente agrada a gregos e troianos que estão lá. A gente agrada aqueles, os mais antigos e os jovens que estão ali para escutar. Fica meio receoso quando a gente começa com um repertório diferenciado. A pessoa já está... Pensa que a gente já está arrastando o pé e cantando as músicas da atualidade, né? Da atualidade, justamente. É isso aí. A aceitação da gente está sendo muito favorável para o trio hoje. Está sendo muito satisfatório mesmo. Que ótimo, meninos. Então, vamos parar de conversa e vamos tocar, né? O pessoal quer ver aí no ritmozinho junino. Vem para o nosso trechão! 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 E é nesse clima gostoso Que a gente vai encerrando o programa de hoje E você já sabe Para rever quantas vezes você quiser Tem lá no Youtube TV Câmara JP Tem também as nossas redes sociais Câmara Municipal JP Facebook e Instagram, tá bom? Semana que vem tem mais Câmara Jovem Até lá! Música E aqui dentro do coração humano Tem um oceano de amor e prazer Tá perto do coração sincero Tudo que eu mais quero é ficar com Como me vou tirar de praça Vem me aquecer o tempo de você Tá perto do coração sincero Tudo que eu mais quero é ficar com Como me vou tirar de praça Vem me aquecer o tempo de você Vem me aquecer o tempo de você Tão para o meu coração Mas não vou chorar Quem me aquecer o tempo é ficar com você Tão para o meu coração Clam para o meu coração Eu me aquecer o tempo é ficar com você Olha a minha becrana, vamos juntos, hein? Me choteando ao fim Oh, chato de maquinar Chato de maquinar Chato de maquinar Chato de maquinar